Olá, alunos do Colégio São José, eu sou a professora Ingrid e eu estou aqui hoje para dar orientações sobre a aula de filosofia da segunda série do ensino médio. Pessoal, o que nós vamos fazer? No capítulo 2 de filosofia do volume 1 do material do Bernoulli, nós vamos ter ali uma indicação e um aprofundamento sobre as obras de Nicolau Maquiavel. Nós vamos então fazer a leitura do livro O Príncipe. Esse livro é bastante cobrado em vestibular e também muito importante para os conteúdos que se seguirão, tanto ao longo da segunda série do ensino médio como lá na terceira série. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link aonde você pode baixar esse livro, já que ele é de domínio público, para que você possa responder as questões que está lá no ambiente virtual da rede Nossa Senhora das Dores. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Nesses dias, a leitura dessa obra é uma obra rápida, fácil de ler, tá bom? Vai ter algumas questões lá para vocês poderem responder, questões essas que estão na indicação desse próprio material aqui no finalzinho, tá bom? Então, vocês vão poder encontrar lá nesse ambiente. Não precisa sair de casa, não precisa imprimir, você pode ler no seu computador ou no celular, tá bom, pessoal? Então, a gente se encontra na próxima aula aonde eu vou abordar o capítulo dessa obra, tá bom? Que é o capítulo 2 do livro de filosofia. Até mais, pessoal!